O nosso clube tem história antiga Que vá nos defender com emoção Tem a febre amarela como amiga E o amarelo e preto a campeão E os rio-tintenses estarão sempre presentes Porque a vitória é nossa, é o que sinto Voltamos a jogar, mexemos para ganhar suporte O rio-tinto O nosso clube tem na sua história Feitos de força e garra com valor O nosso clube é raça e é glória Jogar para vencer ser o melhor E os rio-tintenses estarão sempre presentes Porque a vitória é nossa, é o que sinto Voltamos a jogar, mexemos para ganhar suporte O rio-tinto O nosso clube é chama de esportista O nosso clube é jogo e ambição O nosso clube é fé e é conquista Jogar para vencer a campeão E os rio-tintenses estarão sempre presentes Porque a vitória é nossa, é o que sinto Voltamos a jogar, mexemos para ganhar suporte O rio-tinto Voltamos a jogar, mexemos para ganhar suporte O rio-tinto O rio-tinto